Olá, aqui no Pra Você Ver, você assiste reportagens importantes produzidas e exibidas pelo seu jornal da TVT. O nosso programa de hoje é sobre o parto humanizado. Você já ouviu falar? Muitas mulheres atualmente têm procurado o parto humanizado como uma alternativa a cesarianas, que foram banalizadas em hospitais. Para muitos movimentos sociais, o Brasil vive uma epidemia da cirurgia, feita mesmo quando é desnecessária. Uma pesquisa divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz e o Ministério da Saúde revelou que 52% dos partos realizados em hospitais públicos e privados são cesarianas. Só na rede privada, esse índice chega a 88%. A Organização Mundial da Saúde recomenda a cesária em apenas 15% dos partos. A analista de sistemas, Alessandra Costa, planejou a gravidez do filho Matheus, hoje com dois anos, e desde o início declarou ao médico que queria parto normal. Com 39 semanas, a bolsa estourou. Porém, seu desejo não foi respeitado e ela foi induzida a uma cesariana. Eu não me senti frustrada a ponto daquilo me magoar, porque no fundo eu achava que meu filho tinha sido saudável. Mas aí quando você começa a entender as opções, você se sente frustrada porque você foi enganada. No Brasil, 88% dos partos em hospitais particulares são realizados por meio de cirurgias cesarianas, segundo uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz. Porém, a Organização Mundial da Saúde recomenda que apenas 15% dos nascimentos ocorram por procedimento cirúrgico, por ser um fator de risco a mais, tanto para a mãe quanto para o bebê. As cirurgias, quando desnecessárias, fazem um fator extra de risco para infecções e hemorragias que fazem com que o Brasil não atinja os índices indicados pela Associação Mundial de Saúde em mortalidade materna. 92% das mortes maternas no país são evitáveis. Além das consequências de um aumento de mortalidade imediata no parto, tem a questão da prematuridade das crianças. Essas cirurgias estão sendo marcadas cada vez mais cedo, porque muitas vezes se aproveita o plantão de um médico ou para garantir que essa mulher não entre em trabalho de parto, essa cirurgia é adiantada para 38, 37 semanas, até 36 nós temos relatos, o que gera uma prematuridade muito grande. Outro dado preocupante que a pesquisa aponta é que 70% das gestantes preferem o parto normal, mas são desestimuladas ao longo do pré-natal. Para a Raquel, é fundamental que as mulheres tenham acesso à informação e ocupem os espaços de participação popular para mudar esse cenário de epidemia de cesarianas. São muitas vezes desestimuladas ou encontram dificuldades no caminho que acabam levando a um parto cirúrgico e essas mulheres que desejam um parto cirúrgico por medo da dor, muitas vezes não são desestimuladas no decorrer do processo, não são devidamente esclarecidas pelos profissionais sobre os riscos que elas correm por optar por uma cirurgia quando não há necessidade. Nós acreditamos que as pessoas todas, especialmente as mulheres, porque a questão do parto é uma questão essencialmente feminina, elas devam ocupar os conselhos de saúde. Todo município tem conselhos de saúde e essas pessoas têm que saber quando acontecem essas reuniões mensais, estarem presentes lá e pautarem essas questões. Grávida de oito meses do segundo filho, Alessandra decidiu procurar uma equipe médica que prioriza o atendimento humanizado para fazer o parto domiciliar e ter finalmente sua vontade respeitada. Na verdade, desde antes de engravidar, agora a segunda gravidez, na minha cabeça eu já tinha certo o que eu queria, que era o parto domiciliar. A gente não sabe o sexo, a gente optou do bebê, vai ser surpresa porque a gente quer que as coisas sejam da forma mais natural possível. A boa notícia é que existe no país um movimento crescente de mulheres que buscam o parto natural, principalmente aquelas que já foram induzidas a fazer uma cesárea ou sofreram violência obstétrica. Em São Paulo, o assunto foi discutido no primeiro simpósio internacional de assistência ao parto. Foram quatro dias de debates para combater mitos. O médico me examinou e disse que eu não ia ter dilatação, que o bebê era muito grande e que por isso eu precisava ir para uma cesariana de urgência. Eu não entrei em trabalho de parto, minha bebê não estava pronta para nascer. Ele disse para mim que pela questão do pouco líquido ela poderia entrar em sofrimento. Eu fiquei com muito medo, não quis assumir esse risco, então ele me propôs a agendar a cesariana e eu aceitei. O terceiro é aquela história de que já duas cesárias prévias, meu útero ia romper, ia explodir, eu ia morrer, meu filho também. E eu acabei não pesquisando, não me informando o suficiente e fiz a terceira cesariana. De acordo com essa obstetra e professora de medicina da Universidade Federal de São Carlos, o Brasil vive a moda do parto cesariano. A intervenção hospitalar é justificada pelos profissionais com que ela considera serem mitos. Segundo ela, de acordo com a literatura especializada, a cesariana agendada, fora de trabalho de parto, tem indicações limitadas e atualmente são quatro. Herpes em atividade, quer dizer, não é uma mulher que tem herpes de vez em quando, é uma mulher que está com lesão de herpes durante o trabalho de parto. Ela precisa fazer uma cesariana, então não é eletiva, não é marcada. A mulher que tem AIDS doença, que não é portadora do HIV, que realmente tem a doença SIDA, síndrome da imunodeficiência adquirida. Ela também, existem evidências de diminuição da transmissão para o bebê da doença, se o parto for cesariana, agendado, fora de trabalho de parto. A placenta prévia centro total e centro parcial também deve ser agendada a cesárea fora do trabalho de parto. Lembrar que a placenta prévia é uma complicação de cesárea anterior, quer dizer, quando a gente faz uma cesárea em uma mulher, numa gestação anterior, a gente acaba levando a esse risco muitas vezes aumentado. A última indicação seria a apresentação córmica, a situação transversa, é o bebê que está atravessado no útero, ele não nasce por via vaginal, ele não tem como nascer com o quadril e a cintura escapular ao mesmo tempo. Ainda segundo a professora, a cesárea feita sem necessidade, traz inúmeros riscos à mãe e ao bebê. Aumenta em muitas vezes o risco, tanto de morte materna, em torno de 3 a 5 vezes, tem estudos internacionais com um número significativo de mulheres mostrando que a cesárea aumenta esse risco de morte em 3 a 5 vezes, aumenta 6 vezes o risco de patologias graves, de complicações graves para essa mulher e 2 vezes e meio mais chances de um bebê saudável de termo morrer por causa da via de parto também. Durante 4 dias, o Simpósio Internacional de Assistência ao Parto reuniu médicos, profissionais de enfermagem, doulas e mães do Brasil e do exterior interessados em debater a epidemia de cesáreas e as possibilidades de humanização do parto. Indignadas e mais informadas sobre a violência obstétrica, mulheres brasileiras têm se organizado na luta pelo parto humanizado. Eu não acredito na mudança a partir dos profissionais. Talvez novos profissionais, mais em contato com a ciência, com as evidências científicas, iniciem a prática de uma forma diferente. Mas os profissionais que já estão no mercado, eles só vão se abrir, na minha opinião, a partir do movimento social, a partir da solicitação das mulheres. Então, eventos como esse são muito importantes para capacitar novos profissionais, para lançar o questionamento para os que já estão praticando, mas na verdade são as mulheres e as suas solicitações sociais que vão mudar o cenário de nascimento no Brasil. O parto natural é muito melhor, a recuperação, o seu vínculo com o bebê, aquele primeiro momento com o bebê, é uma experiência maravilhosa. Uma gestante que foi submetida a uma cesárea contra a própria vontade. O episódio, considerado violência obstétrica por movimentos de mulheres, teve repercussão nacional. Você conhece melhor essa história no próximo bloco. A gente já volta. Música Música